Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você. Tenho toda esta saudade que ficou, tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Muitas vezes eu pensei em morar e dizer que meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi eu, e na distância morro todo dia ser você sim. O que restou do nosso amor ficou aqui. Muitas vezes eu pensei em morar e dizer que meu amor nada mudou. E me dizer que meu amor nada mudou. Mas o teu silêncio foi eu, e na distância morro todo dia ser você sim. Eu só queria lhe dizer que eu não deixei, tentei deixar de mim. Não consegui fazer, se alguma coisa você pensar, não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci. Muitas vezes eu pensei em morar e dizer que meu amor nada mudou. Mas o teu silêncio foi eu, e na distância morro todo dia ser você sim. Muitas vezes eu pensei em morro todo dia ser você sim.